Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100% E é o seguinte, hoje é dia da gente falar de Second Distinction Um novo jogo de sobrevivência muito da hora, muito divertido, tá? Que saiu pro ecossistema Microsoft Ali no caso do Xbox One, Series S, Series X e o PC também através do Game Pass, tá? Ambos ali através do Game Pass É o seguinte galera, esse jogo aqui ele se trata de um jogo multiplayer Ou também você pode jogar sozinho, tá? Muito da hora sobre uma invasão de dinossauros, né mano? E muitos deles alienígenas, tá? Uma parada bem sinistra E a gente é uma inteligência, uma força de elite Que precisa conter essa invasão fazendo algumas missões Ele traz campanha, traz multiplayer As missões de multiplayer eu ainda não sei do que se trata Mas eu joguei um pouquinho da beta do jogo quando ela foi anunciada E o jogo apesar dele ter sido lançado Ele tá num processo de produção ainda, digamos Tem algumas coisas ainda pra mudar no jogo A gente não consegue acessar aqui as configurações gráficas do jogo, tá? Apesar de eu estar jogando no monitor 4K aqui Eu não consigo acessar questões de colocar a parada nas configurações normais Avançadas ou até no Ultra, tá? Não consigo Mas a gente tem uma noção básica do que o jogo se trata, certo? Ele é um FPS muito frenético e eu quero compartilhar um pouco dele com vocês Beleza? É o seguinte, ó, a gente tem aqui Getaway Signals Que é um tutorial, né? Um treinamento pra gente ter uma noção de cada personagem A gente tem aqui a expedição que a gente pode explorar de forma livre os cenários E a gente tem a Tundra, que é a campanha do game, certo? E em cima aqui a gente vai jogar, né? Tem o sistema de armas Que mostra aqui algumas armas disponíveis no jogo Minigun, rifle de scout, shotgun, lançadura de granada e rifle de assalto Temos aqui os heróis, né? Que a gente pode escolher cada um com as suas especializações Ali uma parada mais tanker Outra parada que mais, assim, dá mais dano Alguns com habilidades que outros não têm É mais ou menos isso, tá? O game ele tá em português, tá? Na verdade não, ele tá em inglês, tá, galera? Ele não tem tradução ainda, certo? Certamente vai sair, tá? Mas a gente vai tentando traduzir algumas coisas que a gente sabe aqui Belezinha? Vamos lá, então A gente tem alguns contratos também pra fazer Database Bem-vindo Xbox Extinction Elite Tá, legal A gente tem aqui, como eu falei, ó No caso aqui, né? O vídeo não tem muita coisa pra mexer A resolução não dá nem pra mexer Certo? Mas é isso, tá? Linguagem e acessibilidade a gente só tem inglês Subtítulo É isso Vamos jogar, né? Sem mais delongas Vamos começar com essa missão aqui Homebound Homebound Extinction Unit É união de extinção, né? Parece que a gente tem que recuperar Nessa missão aqui A gente tem que recuperar algumas naves Certo? Que foram presas ali, né? Tem alguns lugares que servem como base deles Dessa união de elite E tipo assim Essas bases, elas foram invadidas Então a gente tem que ir lá, né? E trazer algumas coisas de lá pra esse dinossauro não destruir Tá ligado? Vamos ver aqui, ó A gente tem a Rose Ela é... Rose... É graduada em restaurar... Ela é boa pra restaurar sua própria vida Mas ela é uma... Ela é uma tankerzona, tá ligado? Tem o Amir Que... Deixa eu ver aqui A especialidade dele é uma parada mais tática E parece que ele solta uns radars ali Por perto Pra gente ver se tem inimigos por perto E tem um... Um especial também que usa tipo um ataque de precisão Que vem do ar pra ajudar Tem o Jack Scrum Down Jack... Ele tem uma resistência enorme contra inimigos Tá, beleza É tanker também É focado em tanker Deploy, explosivos Esse aqui é... Tem disponibilidade de explosivos Só que ele tem... Uma habilidade assim Mais ataque de longe Tá ligado? Ataque a distância E tem a Ortega Que é... Que eu joguei com a Ortega já no beta Eu gostei muito dela E eu acho que eu vou jogar com ela novamente Ela é... Ela tem ataque tanto a distância com o rifle de assalto Como a escopita Ataque de perto ali Tá A gente tem disponibilidade do uso de vida Tem um drop de munição E também granada Vamos lá, né? Sem enrolação, né? Esse tipo de jogo aqui, mano Quando eu joguei a beta fechada dele Assim... Eu acho que a experiência... Eu acho não, tenho certeza, né? A experiência... Tá, a experiência mais legal De a gente experimentar esse jogo É o multiplayer, tá, galera? Eu tô trazendo a campanha mais Pra vocês terem uma ideia Do que que... Do que que ele traz aqui mesmo, tá? Ó, legal Magna Petran 3th level low A gente tá dentro da máquina aqui E a gente pode cair fora Vamos usar o drop pod Não é necessário Não é necessário Started homebound É a missão homebound Tá, a missão solo Vamos dar uma exploradinha aqui Rapidinho A gente aconhece Legal Tem coisas aqui no planeta Além dos dinossauros Pra gente matar Tá ligado? Que as missões que a gente tem que cumprir Mas também tem coisas adicionais, né? Ou secundárias, digamos Que a gente acha alguns Algumas pesquisas aqui Faz algumas pesquisas aqui E manda pra nave Certo? Que a gente ganha Bonificações, pontuações E até questões De habilidades extras E coisas do tipo Só que aqui nessa questão de A gente tá jogando O jogo em fase de produção ainda Eu não sei como é que vai funcionar Tá? Mas vamos lá Igual aqui mesmo Aqui mesmo eu vi uma caixa aqui Que dá pra gente mandar pra nave Vamos chamar os boosters aqui Isso Aí os boosters vêm A gente usa os boosters E dropa eles aqui Aí manda pra nave É tipo um container de suprimento De suprimento, tá ligado? Tá, legal Vamos lá A gente tem três objetivos Aqui A gente tem que encontrar Uma nave Em três hangares E libertar essas naves Tipo libertar Porque tem moça Tem muito bicho lá E pode impedir a gente De tentar libertar essas naves Mas vamos lá Vamos explorar Vamos conhecer um pouco mais do game Vocês viram que ele é um FPS Um tanto quanto Acho que a maior parte É tático Mas é muito legal A ideia do jogo é Eu achei particularmente Muito da hora Isso aqui online Eu acho que vai ser muito mais da hora Mas vamos lá Só pra vocês terem uma ideia De como que funciona a parada Visuavelmente falando Ele tá bonito Mas eu Assim Eu queria que pelo menos A Microsoft pudesse liberar A questão gráfica Pra gente poder deixar A parada bem bonita Bem Bem detalhada Vamos explorar um pouquinho Vamos explorar Sabe por que Que eu tô falando isso Pra vocês? Porque a gente pode encontrar Outros pontos de respawn Parece que tem uma No mapa Porque tem uma Cabana ali Um acampamento ali Matamos aqui já Tem certos dinossauros Cada dinossauro aqui Galera Ele tem uma especialidade É igual Olha lá Digamos que seja Igual aqueles bichos Do Left 4 Dead Ou do Black 4 Blood Tem o Boomer Tá ligado? Parece que aqui em cima Tem um acampamento Amonilha aqui Pra gente ver Beleza Desbloqueou um acampamento De respawn Uma nova área de respawn Desbloqueada Opa A gente pegou munição aqui Acho que a gente pode Cair fora Legal Vamos lá Essa área de respawn Só não sei Como é que vai ser Agora A gente dá pra Continuar por aqui Vamos lá Isso aqui é um tipo De jogo Que você tem que Trabalhar muito Em equipe Você tentar Tancar Tentar ser o Fodão da área Você vai Você roda Com muita facilidade Certo Eu tô jogando solo Aqui só pra gente Ter uma noção De gameplay Mas eu não garanto Mas eu não garanto nada Meu filho O negócio é difícil Pra caramba Pelo menos Na beta fechada Era muito difícil O que que é isso Ah Vamos limpar a infestação Beleza Limpamos uma infestação Tem uma outra área De infestação ali A gente tem que Limpar ela Ô louco Esses aqui Olha isso Mano Desvia aí Pai Isso Peraí Peraí Vamos sair daqui Morrer lá aqui Que senão a gente Vai morrer Caraca gente Gastou munição Pra caramba Tem duas áreas De infestação Três né A gente já destruiu Duas né Tinha cinco Tem cinco Mano Olha o tanto Vem aqui em cima Que eu acho Que tem aqui em cima As áreas de infestação Caraca Mano É muito bicho Veio Olha Chato pra caramba Tá Tem mais Tem mais aqui Tem mais aqui A área de infestação Deve ter escola Não Tem mais uma Mais um ali Beleza Mais um Tem mais uma Aqui por perto Mesmo Cara Eu acho que Eu vou voltar Na base ali Pra gente pegar A munição Tô acabando Por que a munição Por que a munição Chato pra caraca Né véi Tentar voltar Na No acampamento Aqui Senão a gente Vai morrer Já usei vida Já usei um monte De coisa Olha só Chato hein Vamos subir Hum Ai Do outro lado Tá feio o negócio Sem munição Sem nada Isso Garoto Beleza Pegamos vida Tá Pegamos tudo Acho que agora A gente tá Um pouquinho mais Preparado Né Vamos lá A gente destruiu Foi Quatro colmeias Ali né De infestação Vamos lá Esse esquema De gameplay Lembra muito Mano Left 4 Dead Tomar cuidado Aqui Parece que tem Mais uma Que isso aqui A gente pegou Alguma coisa Interessante Tá Aqui tem Quatro Falta mais um Provavelmente Será que é na área De cima Ali Vamos ver As vezes pode ser Aqui né Vamos tentar Vixe Vixe Que doido Que da hora Tem umas naves Ali embaixo Caída Tá Eu não sei Se vai ser Por aqui Tá Pelo menos A gente acabou Com quatro colmeias Vamos dar uma Uma olhada Por aqui Procure Tá Procure Pelos dropships Procurar Pelas naves Vixe Mano Pera aí E essa área De baixo Aqui A gente já Vai ali Ai Olha o tanto Acho que tem Alguma infestação Aqui Eita Já tem um Aqui Nossa Mano Que louco Destruiu os dinossauros Nossa Mano Que doideira Véi Caraca Mano I Eita De 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 Caramba, por que ela fica... Ah, ela fica a Tunker, pelo menos. Será que a outra fomeia tá aqui? Tá com muito dinossauro aqui, mano? Achei, recupera a caixa preta. Mano, eu vou morrer. Caraca, velho. Caraca, difícil, hein, mano? Tá, belezinha. Vamos ver se a gente acha. Eu acho que tem alguma outra fomeia aqui dentro. Não é possível, velho. Tava cheio de bicho. Será que não? Acho que não, né? Tá, belezinha. A gente tem que... A gente achou a caixa preta? Ou não? Vamos lá. Achei e recupere a caixa preta. Belezinha. Como assim? Vai ter que escanear o outro ali? Acho que não deu nem tempo dele escanear, né? Cadê? Não achou nada? Opa! Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, não. Aqui é da fomeia. Olha, beleza. Aqui parece que não virou nada, né, mano? A gente já usou o scanner aqui e não tem nada. Será que a caixa preta tá aqui? Ah, ele aponta pra cá e fica verde, né? Interessante, hein? Tá, vamos ver. Tem alguns objetivos ali em cima. Ah, tem mais um acampamento pra cá, galera. A gente pode até usar como save point. Mano, tá aqui embaixo. Mano, tá aqui embaixo. Aham, parece que já era, né? Pelo menos a gente recupera esse save point aqui. Acampamento. Ah, que da hora, mano. Ah, belezinha. Tá, vamos lá. Acho que a gente já pode começar a dar um jeito, né? De avançar na missão. Puxa, tá uma parada aqui em cima. Doideira, hein? Ó, tem um segurança ali na porta. Esse é o ponto de extracção. Nossa, mano, achei que tinha um só, velho. Um bolo de dinossauro aqui. Isso, mano. Tá, procure... Procure as naves, né? Acho que as naves, né? Pelo hangar. Que isso? Carrier needed. Cadê? A gente achou outra? A gente achou outra caixa pra levar, não, mano. Beleza, vamos explorar esses hangars aqui. Vamos ver se a gente encontra as naves. Carregador descartado. What the fuck? Tem um bichão aqui, mano. Meu Deus do céu. Vou usar a vida, sabe por quê? Já tá feio o negócio aqui. Nossa, que louco, mano. Oi, meu Deus. Oi. Peraí, meu filho. Pô, mano, será que não atinge essa casca dele aí? Ah, mano, parece que tem que acertar do outro lado dele. Peraí. Não, mano. Ô, louco, velho. Usei o dash pra trás ali. Nossa, que apelão, hein. Meu filhinho. Na moral mesmo que a gente vai morrer pra esse bicho. Ah, realmente precisava disso. Eita. Peraí. As shots não vão entrar. Ô, louco. Que mentira, velho. Tava longe pra caramba. Use armor. É, ele tá... Ele tá... É protegido, mano. Essa armadura dele é foda. Tem que jogar a granada debaixo dele. Nossa, que relaxo. Meu Deus do céu. Olha, já tá chegando mais dinossauros. Cara, que apelação é essa, velho. Olha isso, mano. O bicho anda um quilômetro, pô. Nossa. Apelação, né, não? Olha isso. Pega, mano. Pega aí o negócio, meu irmão. Ah, velho. Eu vou morrer, mano. Ah, para. Bagulho mó forçado, velho. Caraca, não tem nem jeito de reviver. Não, aí não, mano. Caralho, moleque. Você é louco, filho. Difícil pra caramba, mano. Vá, porra. Você tá doido, aí. Você que tem que jogar é junto com a galera mesmo. Senão você passa perrengue, velho. Pelo menos a gente conseguiu um... Um respawn um pouco mais perto da missão. Mas, pelo que parece, vocês viram que o negócio é difícil, né, mano? A gente tem que entrar lá dentro. Achar três naves. E tirar elas do hangar, parece. Tá, belezinha. É, mano. Não foi esse aqui, não, né, que a gente tava, não. Não, não tem problema, não. Vamos lá. Não foi exatamente esse aqui que a gente tinha achado, não, mas vamos... Vamos avançar. O outro eu acho que tá do lado direito, né? Nossa, mas tem dinossauro pra caramba aqui, velho. Você não pode deixar acumular. Se deixar acumular, filho... Meu Deus do céu. O negócio não para de vir, mano. E eu acho isso muito pouco munição no pente. 28 balas é pouquinho demais pra tanto dinossauro. E ela não carrega correndo, tá, galera? A personagem carrega só se a gente parar de correr. Como assim, mano? Ah, era aquele ali, mano. Conta de infestação. Eu não tava nem enxergando. Parece que ele tava junto com a rocha, né? Isso. Esse ponto de infestação aqui, então, já era. Nossa, mas... Pelo jeito vai ser muito tenso, né, galera? Pra gente liberar esses aviões, hein? Meu Deus do céu. Que tanto de dinossauro, cara. Olha, tem mais um grandão lá. E tinha outro dentro do hangar lá, né? Tá de sacanagem. É, não tem nave aqui, não. Esse dashzinho dela aqui é mais. É pra ajudar a gente a sair de problema, tá ligado? Nossa, o que tem, velho? Ah, parece que tem umas paradas segurando a nave no lugar. Meu amigo do céu, velho. O tanto de dinossauro, cara. Vamos tirar esses trem dela. Caraca, como assim? Mano, olha o tanto. Olha. Cara, e não tem como. Olha ali, não para, velho. A gente tá jogando granada e parece que não para de vir, bicho. Tá ligado? Ah, eu vou morrer. Ah, mano. Não acredito, velho. Nossa, a gente tava quase fazendo a missão. É, sabendo que a gente tava libertando a missão de uma nave em um hangar. Tá ligado? Nossa, velho. Que bagulho difícil. Isso aqui, se você não jogar com a galera, você já era, meu irmão. É sem chance. Vamos jogar, vamos dar respawn naquele... Naquele acampamento que a gente conseguiu mais perto ainda da... Da base de infestação ali do hangar. Cara, isso é muito difícil. Mas é muito difícil. Mas vamos lá. Vamos tentar liberar. Tem um hangar aqui em cima. O C. É o A, o B e o C. No C a gente não liberou nenhum. No A, a gente já conseguiu tirar as gosmas da nave lá. Pra deixar ela locomover. Então... Dá pra gente preparar os esquemas pra continuar no outro. Ó. Ah, tem ali, ó. No C. Ah, foi o C que a gente abriu aquela hora? Não, não. Acho que no primeiro foi, né? Ah, no primeiro foi, mano. Nossa, que relaxo, né? Que isso, velho. Onde eu caí aqui? Dentro da colmeia do negócio? De brincadeira comigo? Isso aí. E lá vem esse pequenininho aqui que costuma chamar os outros. Vamos matar ele. Ah, isso é muito melhor. Nossa, mano. Não, velho. Tá caindo cada vez mais aí dentro. Esses bichos não param, mano. Tem jeito de acertar os bichos. Beleza. Conseguimos liberar pelo menos uma nave. Meu Deus, cara. Que bagulho louco, hein? Difícil pra caramba, mano. A gente tá sem granada, na verdade. Tô pensando o seguinte. A gente voltar no acampamento e pegar mais recursos. Senão a gente não vai aguentar esses... O que é isso aqui? Ah, esse aqui é o que a gente tinha pegado. Mas por quê, né? Tá, mano. Tem um server aqui. Ah, é a caixa preta da nave, mano. Da hora. Pegamos a caixa preta dela. Nossa, meu Deus, hein, galera. Olha, libertamos uma nave já, hein. Meu Deus. Será que não é dar conta de libertar as outras? Então, os tanques de combustível aqui, será que não... Ah, é explosivo. Se tiver bichão assim de novo, eu vou pregar bala, velho. Ó, tem umas paradas aqui. O que é isso aqui? Ah, é munição, né? Pelo menos. O que é isso aqui? Ah. Uma coisa que a gente pode levar. Vamos chamar os boosters. Ai, meu Deus do céu. Enviando pacote. Tá, belezinha. Aqui tem outro, será? Ai, tem um aqui. Olha, nossa, velho. Problema, sabe o que é, galera? É que a gente não tem granada, mano. Morro, morro. Nossa, velho. Tem ninhada lá dentro, se tiver, né? Vai ter que dar um jeito. Ai, tem uma ali, ó. Isso, mano. Acabamos com a parada. Caraca, eu achei que é ele que tava empurrando. Eita, mano. Jogou um negócio em mim, velho. Ative o radar da antena sul. Caraca, o bicho não dá paz, mano. Vamos tentar estourar ele aqui. Cola aí, fiote. Ah, mano. Estourou muito cedo. É, tem que virar ele, mano. Só mata ele. Cascudo. Isso é useless. É, nem dá pra fazer nada. Ele vai ter que... Nossa, olha só. Começou o relaxo. Não, onde ele tá? Como que ele me acertou? Meu Deus. Ah, eu acho que é aquela parada azul que ele joga, né? É verdade. E não tem nenhum acampamento pra cá, né? Vou motivar o sinal da torre aqui. Nossa, finalmente pegamos munição. Nossa, pegamos muita coisa agora. Vem aqui, pai. Que isso, mano? Tá de sacanagem. Olha o tamanho desse, véi. Nossa, galera do céu. Que doideira. Como que aguenta um trem desse aqui, meu irmão? Sozinho? Dá pra... Como é que você joga sozinho um trem desse? Não tem jeito, não. Dinossauro parece o Jack Chan, fi. Como é que faz? Olha isso aqui. O dinossauro já tá atrás de mim, véi. Você tá é louco, fi. Tentando escapar, mas não tá adiantando. É nada. Você tá louco. Quase impossível isso aqui. Por que que tá pedindo pra mim pegar o... Ah, tem mais server aqui. É três server, mano. Rapaz, do céu. Olha só. Shunleaf, o dinossauro. Nossa, tá vindo mais ali. Usa vida. Deve saber de onde eles tão vindo, véi. Nossa, acabou a bala de tudo aqui. Jesus amado. O negócio é louco. Mas louco com força. Não para, véi. Ué. Deu certo agora? Cara, olha isso. Não parou, véi. A gente usou todas as nossas vidas e liberou só um avião. Tem um acampamento aqui em cima, aqui, ó. Vamos lá. Ver se a gente consegue alguma coisa. Aqui. Nossa, acampamento dominado. Tem ninho aqui, mano. Meu amiguinho. Kit fusível. Ah, que da hora. Consertou ele a parada. Consertando o ponto de extração. Ha. Tá zoando comigo. Isso, conseguimos, véi. Mano do céu. Vai começar a loucura. Rapaz. Olha, tá carregaçando a minha vida. Se você estrae muito longe do kit de futebol, isso não funciona. Olha, tá carregaçando a minha vida. Irmãozinho do céu. Nasceu mais. Não, você tá zoando comigo. É, pelo menos a gente tem... Nossa, que doideira, véi. O uso de granada aqui é uma delícia, véi. Ah, completamos o ponto de extração. Mano, eu vou morrer. Agora que eu vi. Olha o tanto de dinossauro, irmão. Cê é louco. Que que é Black for Blood aqui, véi? Cê é doido? Ah, ali, ó. Tem que comer, ali, ó. Isso, mano. Nossa, pô. Ele tá nascendo sem parar, esse tanto de bicho. A gente conseguiu um ponto de extração bom, hein. Olha isso, eu não sei nem da onde tá vindo o dinossauro, irmão. Vamos lá. Outra comé aqui, parece. Isso, mais uma. E parece que tem outra, tá? Tem um. Só essa, não. Vamos ver se ela tá por aqui, a outra. Aqui a gente ficou meio safe, né? Fire na rua! Eu preciso achar outra, véi. Cadê? Galerinha, que jogo foda, hein, mano. Tá louco, véi. Que que é isso, fi? O negócio é tenso pra caramba, mano. Fala sério, véi. Então é isso, né. A missão nossa é... É dar um jeito nessas... Nessas naves. Tentar libertar elas. A gente libertou uma de quatro naves. Mano, uma de quatro naves. Imagina a insanidade disso aqui. A dificuldade pra gente não libertar essas naves e tudo. Meus amiguinhos... Pagulha louco, hein. Isso aqui é só jogando online mesmo, pra ter a ajuda dos... Dos broads. Se não... Não dá conta não, fi. Como é que dá conta? A gente tem que libertar quatro naves de quatro hangar. A gente libertou uma. Uma só. E olha a loucura que a gente entrou. O negócio tá doido, fi. Tô trancada aqui, véi. Tô trancada aqui, véi. Nossa, vou morrer, morrer. Credo, véi. E não dá nem pra reviver, ó. Tá, beleza. Esse é Second Extinction, tá? Muito difícil, véi. Se você jogar isso aqui sozinho, é muito difícil. Achei muito difícil. Certo? Eu sei que eu não sou nenhum pro player, tá ligado? Mas assim, ó. Pelo menos o campeão que a gente escolheu, o personagem que a gente escolheu. Ela é muito boa. Tem o dash, né? Tem as paradas ali pra escapar. Mas a munição é muito pouca. 28 munição pra esse tanto de dinossauro. Você não dá conta, véi. Então é isso. Em breve, quem sabe, depois de algumas atualizações, eu não trago gameplay dele multiplayer, tá? Chama alguns amigos meus pra participar pra gente... Streaming Nices Dinossauro. Meu Deus, que jogo difícil, hein, galera? Tamo junto, então. Espero muito que vocês tenham gostado. E deixa aqui embaixo, né? Qual que foi a sua experiência de gameplay aqui com o game, tá? O que vocês acharam de Second Extinction. Lembrando que ele já foi lançado, mas assim, tá em fase de algumas correções ainda, em produção. Certo? Então a gente pode ver muito mais coisa vindo aí. E não tem nem acesso a configurações gráficas ali, mas em breve eu acredito que a gente vai ter um acesso mais complexo sobre o jogo. Tamo junto. Um grande abraço. Se gostou, likezão que fortalece muito o crescimento do canal, tá? Se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto por aqui. Falou, falou, falou. Falou, falou.